Uma bomba centrífuga é usada para escoar 0,12 m³ por segundo de água, densidade igual a 998 kg por metro cúbico. A pressão de sucção é de 230 kPa, enquanto que a pressão de descarga é de 590 kPa. O rendimento da bomba é de 75%. Considere que as tubulações de sucção e de descarga têm o mesmo diâmetro. Com base nessas informações, determine a carga e a potência da bomba. Antes de mencionar os dados do problema, cabe nominarmos dois pontos para especificar a entrada e saída da bomba. Consideraremos o ponto 1 na entrada da bomba, mais precisamente onde é feita a leitura da pressão de sucção, e o ponto 2 na saída da bomba, onde é lida a pressão de descarga. Analisando o problema, temos água sendo sucionada por uma bomba a uma vazão de 0,12 m³ por segundo, a pressão de sucção é 230 kPa, e a pressão de descarga P₂ é 590 kPa. É conhecida a eficiência da bomba, 75%, e a tubulação possui diâmetro fixo. O problema pede para calcular a carga da bomba e a potência da bomba. Para resolver esse problema, consideraremos regime permanente, ou seja, a vazão na entrada é igual à vazão na saída da bomba e que a água seja incompressível. Isso significa que a densidade não varia ao longo do escoamento. A resolução desse problema consiste em aplicarmos a equação da energia no volume de controle para obter a carga da bomba, ou altura manométrica. Aqui temos a equação escrita com as variáveis no formato de carga, a energia por unidade de peso, que equivale à unidade de comprimento. Joule por newton equivale a metro. Então, todas as variáveis estão com a mesma unidade. Estão por unidade de metro, e por isso o termo carga. Como o escoamento ocorre pela ação de uma bomba hidráulica, teremos trabalho de eixo. Considerando a convenção de sinais para trabalho de bomba ou de turbina, o trabalho de eixo pode ser substituído pela diferença entre a carga da turbina e a carga da bomba. Aqui só um detalhe. O termo carga da bomba muitas vezes é tratado como altura manométrica, e por isso usaremos o subíndice m para indicar que é a carga da bomba. De uma forma bem resumida, a altura manométrica é o trabalho que deve ser fornecido ao sistema para garantir o escoamento de um fluido, nesse caso, a água, com uma vazão especificada, aqui no problema 0,12 m³ por segundo. Então, podemos substituir o termo do trabalho de eixo por HT menos HM. Como não temos turbina, não teremos o termo HT. Então, aqui na equação, teremos menos menos HM. Como os diâmetros das duas tubulações são iguais, as velocidades V1 e V2 serão iguais. Portanto, não teremos os termos das velocidades. Se considerarmos a tubulação de sucção como o eixo de referência, Z₁ será igual a zero e Z₂ será igual a 0,3 m. Também não teremos o termo da perda de carga, porque esse termo já está computado nas pressões de sucção e de descarga. A pressão na sucção indica a energia com que o fluido chega na entrada da bomba, ou seja, já considerando todas as perdas até chegar nesse ponto. De modo análogo, a pressão na descarga indica a energia que o fluido deve ter para conseguir vencer todas as perdas que terá pela frente até chegar no seu destino final. Ah, e além disso, qualquer perda que eventualmente venha a ocorrer no intervalo entre 1 e 2 já é contabilizada pela própria eficiência da bomba. Então, substituindo os termos de trabalho de eixo, podemos obter a equação para determinar a carga da bomba, variável que será usada para quantificar a potência da bomba. P₂ e P₁ são dados no problema. Há cuidado só para não esquecer de verificar a consistência das unidades. O problema fornece as pressões em quilo ou pascal, então, precisamos converter para pascal. Ah, e para isso, basta multiplicar por mil. Substituindo os valores, encontramos uma altura manométrica de aproximadamente 37,1 metros. O cálculo da potência da bomba vai depender das informações que temos disponíveis. Ah, nesse problema em especial, poderemos determinar a potência da bomba sem mesmo conhecer a altura manométrica, já que o produto da variação de pressão na entrada e na saída da bomba com a vazão volumétrica forneceria a resposta. Portanto, podemos obter diretamente a potência. Por outro lado, se conhecermos a carga da bomba, também podemos calcular a potência da bomba. E isso é feito pelo produto do peso específico da água, Roger, com a vazão volumétrica e a altura manométrica. Substituindo os valores conhecidos, encontramos potências semelhantes com valores próximos a 58 kW. Ah, então, comparando uma resposta obtida por uma equação com a outra, temos um erro aqui menor que 1%, indicando uma consistência na aplicação das equações. TEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEMPTEM